Estou de volta na Rino Serviços Automotivos com a Luciane. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Gabi? Olha, gente, aqui tem um serviço diferenciado para você que não pode trazer o seu veículo até aqui. A Rino vai até você buscar porque tem o serviço de leve trás, não é, Lu? Temos serviço leve trás. A Rino vai até você. Olha, gente, e tem novidade também que eu estou sabendo. É a Troca VIP. Troca VIP Avoline. Temos o óleo 5W30, recomendado para Fiat, GM, Ford, até 4 litros, mais o filtro R$ 109,99. E esse óleo tem o escudo protetor para o motor do seu carro. Maravilha, gente. Eu disse, é produto de qualidade aqui. Eu sempre repito isso. E não acaba por aí, tem mais oferta. Tem mais. Mais um óleo Avoline, também dessa Troca VIP. 15W40, R$ 79,99, até 4 litros, mais o filtro recomendado para os veículos com mais de 100 mil quilômetros. Também tem o escudo protetor no óleo para o motor do seu carro. Maravilha, gente. Aqui é segurança, qualidade para toda a sua família e conforto também, porque tem a sala de espera totalmente climatizada, com Wi-Fi, tem até jogos, televisão para você se divertir enquanto aguarda, né? Exatamente. E o tempo passa rapidinho. Rapidinho. Nem vai perceber. Corre para cá, passa o endereço para a gente. Avenida Doutor Timóteo, Penteado, 942. Telefone para contato? 24 0800 91. Está esperando o quê? O seu veículo fácil e garantido é aqui. Preço baixo também, não é, Lu? É isso aí. Serviços Automotivos, Rino, vem para cá. Vem para cá.